E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer uma das atividades do Hacking Stand da Microsoft, que é um joystick em formato de tubarão. Então aqui, ó, vamos dar um Start Exploring. E aqui. Ó, vou mexendo pra um lado. Aonde a gente vai usar ele pra controlar um jogo que tem lá no Excel, em uma planilha. Então, o joystick é esse aqui. A gente vai construir toda essa parte aqui, ó, dos contatos. Ele vai ser controlado por uma plaquinha de Arduino, que vai conectado via USB no nosso computador. Ok? Então, lá no nosso blog, você também encontra os planos de aula, as atividades, tudo direitinho sobre essa atividade do Hacking Stand. Então, entra lá em tianapratica.com.br e vamos lá ver o que a gente vai precisar, então, né? Então, o que eu fiz? Eu fui atrás de materiais, abrasileirei o plano de aula, e eu vou seguir aqui, em alguns momentos eu vou estar lendo o material que estava falando aqui no plano de aula, pra poder comparar com vocês e ver o que eu adaptei, e enfim, e vocês vão aí anotando, ok? Então, vamos lá. A primeira coisa que precisa é uma plaquinha Arduino ou uma microbit. Já começa aí o primeiro problema, porque aqui no Brasil é bem difícil pra gente conseguir encontrar, pra comprar essa microbit. Quem viaja pra fora, enfim, consegue encontrar baratinho e facilmente. Mas aqui no Brasil, Infelizmente, ainda a gente não tem essa plaquinha tão popular assim. Então, eu tenho aqui essa plaquinha de Arduino Uno, tá? Ela é baratinha. Se você for comprar só ela, a vulsa, deve custar uns 24, 30 reais. Eu comprei um kit que veio muita coisa, que eu já postei nos meus stories lá no Instagram. Deve estar salvo lá no destaque pra vocês, mostrando tudo que veio no meu kit, que eu paguei 80 reais. Então, veio diversos componentezinhos ali. Você vai precisar de um prato de papel de 22... Um prato de papel de 22 centímetros de diâmetro. Eu não tinha um prato de papel em casa, porque eu não compro nem prato de papel, nem prato de plástico em casa. O que eu fiz? Sorvete a gente compra. Então, eu tinha uma tampinha, uma tampa, né, de pote de sorvete, e eu adaptei aqui, porque esse prato de papel, ele vai servir como a base, então, pra você poder fazer. 12 tiras de fita de cobre de 5 centímetros de largura e 4 de comprimento. Essas fitas de cobre é um outro problema. É vendido em um rolo, é uma fita adesiva de cobre, mas que também é horrível de encontrar aqui no Brasil. Aqui na minha cidade, eu não encontrei nenhuma loja física, encontrei algumas pela internet, mas ia demorar muito tempo pra chegar, e como eu vou aplicar logo esse plano de aula, eu não tinha todo esse tempo. Então, o que aconteceu? Eu tenho só alguns pedacinhos dela, e que não vai ser o suficiente pra eu poder aplicar. Me deram a dica de usar papel alumínio. Esse papel alumínio de cozinha mesmo, né, que a gente tem, e cortar em filetinhos, então, de meio centímetro. Ó, então, a gente vai precisar de 12 tirinhas de papel alumínio. Ok, o papel alumínio não é adesivo, e aí, a gente pega essa fitinha adesiva, essa aqui é a mais baratinha, eu comprei no 1,99, custa 1,99 mesmo. E aí, a gente corta ela aqui, ó, da largura que a gente vai colocar o nosso papel alumínio, né? Então, uma versão baratinha aí, porque um rolo de 4 metros de papel alumínio, você vai poder fazer muita coisa, que vai te custar aí uns 4 reais pra infinitos projetos. E essa fita dupla face aqui também, 1,99, que vai, como você vai cortando ela ao meio, você vai poder usar ela muitas e muitas vezes, tá? Um carretel de madeira ou bobina de costura. Então, sabe aquelas, aqueles carretéis de madeira de fio, que a gente tinha antigamente aqui no Brasil? Há muito tempo foi substituído pelo de plástico, né? Então, aqui no Brasil, a gente não tem o único lugar que eu consegui encontrar pra comprar isso daí, e eu virei tudo que é lugar, a região que eu moro é região de indústria têxtil, e ninguém tinha nem pra doar, nem pra vender, enfim, não existe mais isso no Brasil. Por esses sites aí de compras da China, você consegue, mas aí você vai comprar, vai pagar, eu acho que 30 reais por 10 carretéis, alguma coisa assim. Mas o frete não vale a pena. Então, outra dica, eu peguei um cabo de vassoura, serrei ele em pedacinhos, eu medi mais ou menos ali, acho que são 4 centímetros, deixa eu ver aqui, não lembro agora se são 4 ou 5 centímetros, 4 centímetros. Então, eu serrei com essa serrinha aqui, furei com a furadeira aqui no meio, e medindo o diâmetro da minha varetinha. Essa varetinha é outra questão, porque a gente vai precisar dela, e se a gente for usar um palito de churrasco, não vai dar certo, porque o palito de churrasco, ele é muito fino, e a gente vai precisar fazer o movimento de joystick com ela. Então, a gente precisa de uma vareta que seja mais fortinha. Então, passeando pelos 1,99 da vida aí, eu encontrei esse pacotinho aqui, ó, de hashi. Eu paguei 2, não, 3 reais nesse pacotinho aqui, ó, que vem com 20 desses pacotinhos, né? Então, no caso, eu tenho 40 varetinhas aqui, né? Por 3 reais. E aí, você vai, então, fazer o buraquinho aqui, ó, pra que caiba o teu hashi, tá? O que mais que nós temos ali? Pedaços de papelão. Então, peguei uma caixa de sapato, e cortei, então, uma de 25 por 9, uma de 9 por 9, duas de 5 por 5, e uma pequenininha de 3 por 1, né? Então, você vai precisar desse material aqui. Aí, vamos ver o que mais que diz ali. Dois pedaços de cabo flexível de 11 centímetros. É, ali fala em um fio sólido, né? Um fio de cobre sólido. Mas, eu também não consegui encontrar esse dito desse fio de cobre sólido que fosse fino o suficiente pra gente poder conectar aqui no Arduino. Então, é, no meu kitzinho de Arduino veio esses cabinhos aqui de jumper. E, é só descascar eles, né? Claro que, se você conseguir o fio sólido, vai ser bem mais fácil. E, talvez, tenha uma durabilidade maior. Porque esse daqui, como ele é muito fininho, é, você tem que cuidar pra não escapar, né? A todo momento, o... os fios ali. Mas, depois, a gente vai ver isso direitinho. É... Então, você vai precisar de 7 jumpers macho-fêmea. Né? O que que é o jumper macho-fêmea? Isso daqui é um cabo jumper. Vocês estão vendo que esse daqui, ó, ele é de você encaixar um outro aqui dentro. Então, esse daqui é o fêmea. Esse daqui é o macho-fêmea. Ó, aqui um... Em um lado, ó, tem uma pontinha. E, no outro lado, você encaixa, né? Então, assim... O lado que tem o buraquinho-fêmea, o que tem a pontinha é macho, né? Então, biologia básica. O que importa é ter uma pontinha que seja macho pra você conectar... Ui! Pra você conectar ela aqui, ó. A outra ponta, se é macho, se é fêmea, o problema é dela. Você vai tirar ela depois, tá? É... Ou cabo USB, então, e o Arduino. Um ímã, uma arruela, um disco de ímã, não usei nada disso. Avalha de madeira pra colocar o tubarão, 10 centímetros. Fita espuma, então, essa fita dupla face aqui. Tesoura, régua, cola quente, não usei. Eu usei só essa fita aqui, talvez por isso o meu esteja um pouquinho molengo, mas a minha cola quente estragou. E eu fui na gambiarra e fita crepe, tá? Então, vamos lá. Ah, outra coisa importante. Lá no modelo que vocês vão baixar, vai ter, então, o tubarão, né, gente? Já tava esquecendo do importante. Então, tem esse modelo de tubarão aqui que é só você recortar e colar. Então, vamos lá, que agora eu vou recortar esse tubarão aqui pra fazer junto com vocês. Dois mil anos depois. Então, olha só, nós temos aqui as partes do nosso tubarão. E ele, você tem que achar os pares, né? Então, ele já tá indicando aqui, ó, que você tem que dobrar essas abinhas, né? Então, eu vou dobrar o que tá escrito aqui pra dentro. Ó, esse daqui não tem nada escrito, ó, mas tem esses dois aqui, ó, tem as flechinhas. Esses que são pontudinhos, que são as nadadeirinhas aqui, que tá escrito as partes, eu vou deixar assim mesmo. Por enquanto. Então, ó, ele vai ficar assim. Agora, eu vou pegar a parte esquerda e vou fazer a mesma coisa. Então, como que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar aqui. Ó, vai ficar essa parte com essa parte. Essa nadadeira grandona aqui, ó, eu vou dobrar ela pra frente pro lado contrário que eu dobrei as outras. Só pra eu poder encaixar aqui, ó. Então, vai ficar... Ó. Vai ficar assim. E como eu não tenho cola aqui porque a minha derreteu devido ao calor, eu vou usar uma fita dupla face pra grudar isso aqui mesmo. Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. Então, nosso tubarão tá prontinho. Tá? Vocês podem ver aqui, ó, que tem escrito as partezinhas, né, do tubarão, dorsal, segunda dorsal, cauda, peitoral, pélve, anal, enfim. Tem todas as partes aqui porque você também pode trabalhar lá nos planos de aula que vocês vão ver depois. Tem, é... os planejamentos, todas as atividades certinhas que você pode fazer com o tubarão. Você pode pedir pra eles enfeitarem, colocarem em olhinho, enfim, né, deixarem bonitinho. Então, provavelmente, vocês fizeram ele com cola. A gente vai deixar ele em stand-by agora e a gente vai trabalhar, então, na base do nosso joystick. A primeira coisa, a gente precisa encontrar o meio, tanto desse daqui do 9x9 quanto do de 5x5. Como a gente vai fazer isso? Régua e caneta. Vamos fazer um X aqui pra gente encontrar, então, o centro. Exatamente o centro. fazendo essa marcação, a gente vai precisar encontrar agora o centro aqui, ó. Tanto aqui de baixo, né, de todos as... de todos os lados dele. Então, o que a gente vai fazer? Vai pegar essa marcação aqui do centro, vai colocar a régua aqui e vai marcar. A mesma coisa aqui do outro lado. E nos dois pequenos também. Esse daqui, a gente vai escrever base pra gente não se perder, tá? Então, essa daqui é a base. A de 9x9. Nesse aqui de cima e nesse aqui de baixo, eu vou colocar aqui embaixo arfagem 1 e aqui arfagem 2. E aqui dos lados eu vou marcar como rolagem 1 e rolagem 2. Assim. aí, entre a rolagem 1 e a arfagem 2, aqui, né, nessa parte de cima, a gente vai medir um centímetro do topo pra baixo e vai fazer mais uma marcação. Que a gente vai nomear como guinada 1 e guinada 2. Então, ó, aqui, um centímetro pra baixo vai ter a guinada 1 e a guinada 2, arfagem 2, embaixo arfagem 1, rolagem 1 e rolagem 2. E aqui, nos pequenos, a gente vai fazer a mesma marcação. Com a diferença de que a gente não precisa colocar essa de um centímetro ali. então, vai ficar assim, ó. Por quê? A gente vai colocar um em cima do outro depois. Então, a gente precisa que as marcações, ó, elas estejam certinhas, tá? Pra fazer a nossa trilha bem retinha. Porque senão não vai dar o contato que precisa, né? Agora, a gente vai pegar a caneta e furar bem aqui no meio da marcação que a gente fez. Pode fincar a caneta ali sem dó. tá? Porque a gente vai precisar, ó, que o nosso hachi passe aqui no meio. Então, você pode pegar ele e furar mesmo aqui, ó. Certo? Agora, a gente vai começar, então, a fazer o nosso as nossas trilhas de contato. O que a gente vai fazer? Se você tiver cola quente, você vai unir esses dois pequenos aqui. Não tem um lado certo. Ó. Unir os dois. Então, ficou mais grossinho aqui. A gente vai começar, então, a fazer as trilhas. Então, se você tiver essa fitinha aqui de contato, essa fitinha de cobre, você só vai grudar ela aqui nas trilhas. Como eu não tenho, eu vou ter que fazer toda essa função aqui com a fita dupla face. Ó. Então, eu vou pegar aqui e eu vou colar a fita bem no centro, ó, do risquinho que a gente fez. ela precisa ficar bem centralizadinha aqui, ó. E eu vou fazer isso com todas. Tem que ser aqui embaixo também pegar um pouquinho, tá? Por quê? Você tem que cuidar também na hora, porque como a gente vai fazer esse movimento aqui, ó. Deixa eu colocar meu... Ó, como a gente vai fazer esse movimento aqui, o que vai dar o contato é... São essas trilhas. Então, essa trilha tem que estar bem retinha com essa e aqui embaixo também tem que pegar um pouquinho. Mas não... Não tem que estar diretamente, né? Porque quando ela encosta é que vai dar o movimento, tá? 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 Ó, ficou assim a minha primeira trilha. Ok, ó, atrás, na frente. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa aqui no grandão. Em todas as marcações que a gente colocou, a gente vai colar, então, a fita dupla face e por cima o papel alumínio. Ó, eu vou colar como se fosse uma continuação dessa outra trilha aqui, ó. Por quê? Como eu expliquei antes, ele tem que encostar quando a gente fizer o movimento pra esse lado, né? Porque senão ele vai começar a dar contato pro todo, pro tudo que é lado e não vai funcionar. O circuito, então, não vai entender pra que lado que realmente tem que ir. então, né, tem que ser uma continuação, ok? Mas não tá encostando diretamente ali. E esses dois aqui de cima, eles não precisam necessariamente encontrar aqui, né, com esse outro, né? Até porque não vai ter como. Esses aqui vão servir pra dar contato com os outros marcadorzinhos lá. Ó, muito bem. Agora, a gente vai colar essa parte aqui nessa. eu vou colar só um quadradinho bem aqui no meio. Vou cuidar pra ficar bem retinho e depois eu venho com a minha caneta e só dou mais uma perfuradinha aqui. Ok? Então, ficou assim. agora eu vou vim com o meu carretelzinho. Aqui, se você tiver uma cola quente vai ser bem melhor. Vamos grudar e colocar o palito. Muito bem. nosso joystick tomando forma. Muito bem. Agora, você vai precisar de pegar onze fios jumper. Tá? Então, uma das pontas dele precisa ser macho. Né? Então, como eu falei antes, se você vai pegar macho, macho ou macho fêmea, tanto faz. é interessante você pegar pares da mesma cor. Por quê? A gente tem aqui a rolagem 1 e 2, a arfagem 1 e 2 e é interessante você colocar os pares da mesma cor pra você não se perder. Tá? Então, aqui, eu vou separar. Vamos ver. Você vai pegar um estilete, vai arrancar uma das pontas. Cuidado com o estilete se você não tem essa destreza e vai desencapar o fio ali. Cuida pra você não cortar o fio. Vai tirando devagarinho a camada de plástico, né? De proteção. Até pra não se machucar. Se você tiver o fio sólido vai ser bem mais fácil, né? Muito bem. Então, um pedacinho vai ficar desencapado e o outro vai ficar com o pininho. Tá? Não precisa ter medo de levar choque que isso daqui não dá choque nenhum. Não corre risco nenhum. Tá? Então, o que que eu vou fazer? O vermelho eu vou colocar aqui na minha arfagem 1. Essa partezinha desencapada eu vou colocar aqui no meu na minha trilha, né? No papel alumínio da arfagem 1 e vou grudar com um pouquinho de fita crepe. tome cuidado pra uma coisa. Não coloque uma fita muito grande que vá cobrir a trilha inteira. Porque senão, aqui, ó, o alumínio com o alumínio vão precisar dar o contato. Então, o que que você vai fazer? Você vai cortar aqui no meio o... a fita crepe e você vai colocar aqui na pontinha, ó. vai ficar mais ou menos assim. E assim você vai fazer do outro lado na arfagem na arfagem 2. Eu vou pegar um fio desencapadinho que eu já tenho aqui, vou pegar a outra metadinha da minha fita crepe e vou colar então aqui na arfagem 2. ó, pronto. Agora a gente vai pegar outra cor de fio, eu vou pegar aqui a verdinha. Eu já tenho todos esses fios desencapadinhos aqui, tá? É... E vou colocar eles na rolagem, tá? Então, eu vou pegar aqui a minha fita cortar ela aqui no meio pegar um pedacinho e colocar aqui na rolagem. Cuida pra essa fita ficar bem presa pra que o fio não escape depois, tá? e do outro lado eu vou fazer a mesmíssima coisa. Deixa eu cortar um pedacinho disso aqui que está muito compridinho. Aqui. Muito bem. agora, a gente vai precisar de um fio que esteja um pouquinho mais desencapado. Aqui você desencape bastante ele. Ele vai precisar ser mais compridinho também, ó. No caso o meu vai ser o branco, tá? Por quê? Ele vai ser o aterramento. Então, a gente vai colocar ele aqui nessa partezinha no quadradinho de cinco centímetros. Ele vai ter que percorrer todas as trilhas, tá? A gente vai fazer um círculo com ele. Então, olha só. Tanto faz pra onde você começar, tá? é só interessante, só... Só que assim, ó, tem outro detalhe. Ele tem que percorrer todos, mas não vai ser só ele que vai estar ali nessa trilha. Então, você coloca ele mais próximo do centro possível. Então, olha só como que esse branquinho aqui, ó, vai ficar. Tão vendo, ó, o branquinho? ele deu a volta aqui, ele tá em todos... em todas as trilhas, tá? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um outro fio, só que esse a gente vai desencapar dos dois lados. E aí, a gente esqueceu... A gente... Ótimo, né? Eu esqueci de uma coisa, dos pequenininhos, a gente tem que fazer a trilha aqui também. Ó, esses dois pequenininhos aqui, ó. A gente vai colar aqui também. E aí, uma ponta desse que a gente vai desencapar dos dois lados vai ficar aqui na rolagem, é, que é na rolagem aqui de cima, e a outra ponta vai ficar nesse daqui, tá? Do outro lado, a mesma coisa. Olha, gente, eu preciso confessar uma coisa pra vocês, vocês vão ouvir muito barulho de cachorro aqui nesses vídeos, porque todos os meus vizinhos têm cachorros e eles não ficam quietos no momento nenhum. Eu já tentei ficar gravando o vídeo só quando os cachorros não estão latindo, ou seja, de madrugada e não rola. Então, olha só como ficou. Esses aqui, então, são todos os contatos que a gente precisa fazer. Eu vou colocar uma fotinho aqui pra ficar mais fácil pra vocês visualizarem, tá? E aí nós continuamos. Então, agora a gente vai fazer a ligação no Arduino, tá? Então, o Arduino ele tem essas duas fileiras aqui, ó, dessas coisinhas, esses buraquinhos pretinhos aqui, e essas duas fileiras é onde a gente vai conectar os nossos cabos jumper. Então, pra ligar esses contatos, de um lado ele tem os números aqui, deixa eu ver se vocês vão conseguir enxergar. Do lado de cá ele tem os numerozinhos e do lado de cá ele tem algumas siglas, tá? Então, o que a gente vai fazer? O meu terra, no caso, o meu aterramento, que no meu caso é o branco, que é esse que faz toda essa voltinha aqui, ele vai ficar onde está escrito o GND, esse que está aqui embaixo do 5V. não sei se vocês vão conseguir ler aqui, mas é aqui nesse primeiro GND. A gente vai colocar. Olha só, se o cabo de vocês ficar curtinho igual esse meu, o que a gente pode fazer? Como a gente tem vários outros cabos de amper aqui, eu posso pegar um cabo que seja macho fêmea e fazer uma extensãozinha dele aqui, ó. Eu vou conectar ele aqui e agora, ó, ele ficou maiorzinho e eu vou conseguir alcançar a minha placa. Então, eu vou colocar ele no GND. Aqui. E isso você pode fazer, né? Essa dica você pode seguir com os outros também aqui. Se ficar muito curtinho e não chegar na tua placa ficar ruim, você pode aumentar eles assim, só fazendo essa extensãozinha. Eu acho que é isso que eu vou fazer com todos. Então, o rolagem 1 vai ficar no número 2 e o rolagem 2 vai ficar no pino número 3. O arfagem 2 vai ficar no pino número 4 e o arfagem 2 no número 5. Tem esses outros dois aqui que a gente não fez a ligação ainda, né? Esses aqui, ó, o guinada, né? O guinada 1 e 2 a gente precisa colocar também um cabinho. Vou colocar aqui e vou colocar na sequência ali também, tá? Só grudar aqui. O guinada 1 vai aqui no 6 e o guinada 2 no 7. Pode colocar, prender esse teu joystick em um prato de plástico. No meu caso, eu grudei ele aqui no meu pote, na minha tampa de sorvete, né? Então, o que que você vai fazer? Você precisa prender esse guinada aqui, ó, esses dois pequenininhos, deixa eu tirar esse tampão aqui pra vocês poderem ver melhor. Ó, esses dois pequenininhos você tem que colar próximo à base do joystick ali na guinada, que é onde vai dar o controle, tá? Depois, na foto que eu coloquei ali, vocês vão conseguir visualizar melhor. Então, aqui, ó, os dois pequenininhos aqui, lá no guinada, naquele circuitinho de um centímetro que a gente colocou aqui, tá? E, esse papelão aqui, ele serve pra você colocar aqui embaixo do teu plástico, do teu prato, e aqui pra você colar o teu arduino. Porém, o meu não tem a proteção embaixo, não tem um plastiquinho embaixo, então, eu não vou fazer isso, mas, se o teu tiver, você pode colocar pra ele ficar mais firme. O meu, como não tem, então, eu não vou colocar, tá? O que que eu vou fazer com esse papelão aqui? Eu vou colocar aqui embaixo, porque como eu não tenho um outro pratinho, eu vou usar ele como um pratinho, e eu vou colocar os meus dois contatinhos ali de nada, olha só, a fio varada que dá, né? a gente vai conectar o cabo USB aqui, e vai conectar esse USB aqui no computador, e agora, vou fazer uma mágica, e nós vamos para a parte do 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 computador, tá? que a gente precisa fazer ali de software. Agora, a gente vai precisar entrar em alguns sites aqui, para instalar algumas coisinhas, para então, a gente poder usar o nosso jogo. Primeiramente, a gente vai precisar instalar a IDE do Arduino, tá? Então, a gente vai acessar esse site aqui, arduino.cc. Vai clicar aqui em Software Downloads. e vai escolher aqui, o Windows Installer for Windows XP and Up, ou se você tiver usando Linux ou Mac, enfim, vai escolher aqui qual é o seu Arduino, né? Tem vídeo no Instagram mostrando sobre o Arduino, tá? Então, para quem é o primeiro contato, vocês vão clicar nesse link aqui, vão baixar e vão instalar. Aí, vocês vão entrar nesse link aqui do OneDrive, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, onde vocês vão baixar esse arquivo aqui, Arduino joystick code Inno. E vai abrir com o Arduino. e abriu aqui então o Arduino. Para você ver se ele está conectado, você vem aqui em ferramentas, vai escolher a tua placa, no meu caso, é o Genuíno Uno, vai escolher a porta, no meu caso, a Com 4, e vai dar um carregar aqui em cima. E ele está compilando aqui embaixo, tá? Então, a gente vai deixar ele trabalhando aqui, e agora, a gente vai precisar baixar outra coisa, que eu vou deixar o link aqui embaixo também, que é essa planilha aqui, que é onde tem o jogo em si, né? É o que nos interessa. A gente precisa estar com o Data Streamer ativado, então, eu vou mostrar para vocês como ativa ele. Então, vamos habilitar edição aqui, habilitar conteúdo, então, a gente precisa habilitar o Streamer, né? O Data Streamer ou o Streamer de dados. A gente vem aqui em Arquivo, Opções, Suplementos, aí a gente vem aqui em Suplementos do Excel e vai escolher esse Suplementos com e vai clicar em Ir. e vai ativar, vai marcar esse daqui, Microsoft Data Streamer for Excel e vai dar um OK. Vai aparecer aqui, ó, o Streamer de dados. Você vai clicar depois que você já estiver com o teu Arduino conectado via USB. Você vai clicar aqui em conectar um dispositivo USB serial CH304 com que é o driver que eu instalei para o meu Arduino, né, para o seu vai aparecer o nome do seu ali. E aí você vai clicar aqui em data de início. Você vai testar os seus contatos, né, então aqui eu estou mexendo no meu Arduino, eu coloquei para um lado, ele reconheceu aqui, eu coloquei para o outro lado, reconheceu aqui, para o outro, ele reconheceu aqui, para o outro, ele reconheceu aqui, e aí a gente pode vir aqui em virtual Marine Environment Start Exploring, aqui vamos habilitar as macros e vamos clicar no Start Exploring, então aqui ó, vamos dar um Start Exploring e aqui ó, vou mexendo para um lado e e e e e e e e encontrei o polvo ali ele morreu então vamos de novo ai não volta 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 ó ó ó ó estão vendo que aqui, ó aqui ele vai dando a direção que você tá, ó ó vamos explorar de novo ó aqui ele vai dando a direção que você vai indo ó ó ó ó enfim vamos parar os dados Então, essa foi a nossa atividade de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido e que apliquem. Comenta aqui embaixo o que você faria diferente, o que a gente poderia melhorar nesse projeto, que material você usaria, de que forma você usaria. Lembrando que todo o material, eu vou deixar os links aqui embaixo na descrição do vídeo e vocês também podem encontrar lá no blog www.tenapratica.com.br, certo? Então, até a próxima aula e comenta aqui se vocês querem mais atividades como essa também, ok? Não esquece de deixar seu like, se inscrever e ativar o sininho para quando tiver mais vídeos, você ser o primeiro a ser notificado. Beleza? Até a próxima, galera, e tchau, tchau!